Fala rapaziada, Bruno Clash na área pra trazer uma novidade 7 mil troféus, o que você acha? É muita coisa? No Brawl Stars é isso que eu vou conseguir agora com meus amigos Thomas e o Reboleira Estamos ao vivo no Facebook e se você perdeu, vacilou Tá aqui embaixo na descrição o link direto pro Facebook pra você ver Tem live todos os dias às 14h e às 22h Então é isso, bora lá, vamos ver como ficou isso tudo aí Essa doideira aí, ao vivo lá no Facebook Então é isso, já estamos aqui dentro do jogo, já tô aqui dentro do jogo Uma composição lendária, hoje vamos jogar de lendária, né Rebole e Thomas? Ah, essa composição aí não tem como dar ruim, né Bruno? Ah, moleque, ao vivo, isso aqui é no Facebook Vocês estão vendo aí, a gente tá tirando do Facebook essas imagens Então vamos lá, faltam 7 troféus, ou seja, 2 partidas Vamos jogar composição lendária e vamos torcer pra dar bom É isso aí, eu vi até alguém colocando um eco aí já, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos então, já dei pronto aqui, só falta o pronto Demolador foi dormir, aê, boa Aí sim, vamos lá então Tomara que dê bom, vamos lá, Reboleira Aquela agressivada porque nós é lendário, Bruno Ó, trio lendária, só com lendárias, hein? Cara, é uma composição meio doida, mas tá funcionando demais com a gente aqui, viu? Nossa, eu agressivei demais agora Mas agora vamos jogar o de boa, vamos jogar o de boa Peguei outro Eu fui mais... Vou acender umas velas aí, Bruno Como que é? Vou acender umas velas aqui pra dar sorte, hein? Acender... Ah, o Merlin tá aqui também, rapaziada O Merlin também tá na live aí, mano Esqueci até de falar do Merlão O Merlin que é o astro dessa live aqui É o cara que... Que causa aqui na live Bom, vamos lá, vamos ver aqui que vai dar bom O negócio vai dar bom Corvão aqui, fazendo o trampo dele Só dando dano ali, envenenando a galera E aí vou pular em cima da cabeça dela pra ver o que vai dar Já foi Já foi, mano Mano, é muito bom jogar com ela também Corvão tá zica, hein? E ele é muito rápido, cara Então dá pra você atacar rápido e voltar rapidinho Os três são muito rápidos, né? Os três, né? Pior que isso Ó, a outra não sabe o que faz, ó Se vai pra frente, se vai pra trás Tá doidona já Aí, ó, vai dar bom Essa aqui já tô sentindo que vai dar bom, hein? Pegou ele, pegou ele Fugiu Quase, fugiu Mas tá bom Opa, peguei fogo ali, mas tá bom Hum... Ixi, já foi essa daí Só dá mais uma Ela não viu o que tinha Aí, ó, só descer Que beleza Tá sendo envenenado ali de buenas Tranquilão Três, dois, um Já foi a primeira vitória Já foi pra conta Agora estamos a poucos A poucos troféus aí Boa Dos sete mil Boa, molecada Nossa composição lendária ficou zica, hein? Tamo voando, Bruno Tamo voando Isso aí, ó Já estamos jogando há um tempão no Facebook aqui, ó A galera que tá na live aqui, ó Matheus Lucas Rubens É, galera toda O Victor, o Pedrinho também A galera toda tá vendo a gente jogando aqui ao vivo Tô aqui, ó Acompanhando o chat aqui Enquanto a gente vai gravando aqui também Com vocês Vamos lá então Pra última partida aí Pra bater o sete mil Finalmente, mano Parece que foi ontem que eu bati aí Seis K Falta dois Espero que agora a gente ganhe Pra poder fazer aí o sete mil Ao vivo E gravando pra vocês aqui, cara Que bonito que tá aquela imagem, hein? Olha como eu tô linda Cê é louco, ó Cê é doido, irmão Rebola Rebola tá até apaixonado lá Cê é louco, moleque Cê é louco, irmão Sua beleza me encanta Que isso Aí ficou tímido, né? Aí sim, hein? Bom, galera Não perca Se você perdeu as lives aí Olha o que rola nas lives também, ó Gift cards pra galera também Então é isso Só vim aí pra live Facebook O link tá na descrição Cola lá que é só sucesso Vamos lá É agora, hein? Ih, tem o Bo, mano Tem que ficar ligado com esse Bo, hein? Danada, irmão Agressiva nele Agora eu vou agressivar um pouco menos na entrada Porque Sempre tem uns mano ali, ó É o Bo mesmo que tá ali, ó Já vai tomar uma aqui de trás, ó Opa, opa Nita, Nita Boa Boa, moleque Aí sim Já dou um meio aqui A Shelly pegou ali do outro lado, né? É Boa, boa, boa O negócio de gemasca bem Matou Ficou com dor Nossa, mano Eu envelinei ele, matei, mas morri Calma, calma, calma Calma Tá de boa, tá de boa Tá de boa, vamos indo Tamo na tranquilidade Tô de ult Morreu Ai, ai Nossa, essas bombas dele começou já, hein? Nossa, essas bombas dele tem que ficar ligado Boa, boa Perdeu tudo Matamos Matamos Tem alguém do lado esquerdo Direito ali, né? É o Bo Ai, matei e morri Boa, mata, 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 mata Tá bom, tá bom Não precisa agressivar não Tá tranquilo A outra tá aqui, né? Nesse matinho Boa, pegou aí Mãe que eu não posso agressivar tanto agora, hein? Fica tranquilo Não é agressiva não Aqui, ela tá aqui Achei Ó, essa aqui do meio já morreu Ai, ai Nossa Boa, já foi Ai, nossa, doeu essa aí Minha internet Agressiva aí algum dos dois Não, não Dá uma segurada Dá uma segurada Eu fui, mano Dá uma segurada Dá uma segurada Porque eu peguei Só voltar, só voltar Ó, ele tá jogando bomba Não vai pra ir não, rebola Vou pular na cabeça dele Boa Tô escondidinho aqui, irmão Caso minha Agora eu saio Vai dar ruim Nossa Boa Não, tá bom Não precisa ir não Não precisa ir não Tá tranquilo Não, eu já fui Pega você aí, ó Já preciso ir Agora é o Boca que vai fazer a doideira, ó Mas acho que aí não vai dar não, hein? Acho que não tá dando pra ele Agora já foi Acho que eles desistiram Aí já não tem muito o que fazer 7k, hein, Bruno 7k, moleque 7k, moleque Aí sim, mano Ao vivo Demolidor crack Reboleira segurou as gemas Conseguiu aí Bater 7 mil Ao vivo no Facebook A rapaziada da live Eu tinha feito uma aposta aí Quem acha que eu vou fazer 7k nessa live Eu tava com 6 800 e pouco E a galera votou 87% Dizendo que eu ia conseguir Deu bom Valeu aí, Reboleira Valeu Thomas Ó, tem até uma mega caixa pra abrir aqui Então vamos abrir junto aqui agora Não vai Será que vem o Star Power, mano? Você é louco, hein? Já pensou? Ah, ao vivo? Você é louco? Vamos lá então Ouro 382 6 ingressos de evento 200 de duplicador de ficha E mais uma que é gemas Aí não veio Então 3 geminhas aí pra conta Não tem problema Tá bom O bom foi o ouro aqui também, né? E aí 7 mil troféus aqui Ao vivo Jogando com a composição Lendária Com meus brothers Lendário E mais o Merlin Que tá na plateia Batendo pau pra nós Então é isso Muito bom, mano Muito bom Então é isso, rapaziada Se você perdeu a live aí, ó Tá vacilando Já vai na descrição aí Procura aí o link E a molecada que tá aqui, ó O Reboleira vai criar um canal também Janeiroirão tá aí O negócio vai ficar louco E o Demolidor depois a gente vê aí Porque é o nosso doutor O Merlin falou que vai Ele faz locução Então ele fica bem perto Ele faz a SM Ele faz Aí, aí, aí Então é isso, mano Então é isso, rapaziada Se você não perdeu a zoeira Tá perdido Vem na próxima Porque vai ser muito bom Um abraço a todo mundo Valeu, rapaziada Tamo junto Tamo junto Falou É nóis, mano Um abraço 7 mil troféus Fui Tchau